A retirada do Sem Terra da Fazenda Figueira, em Paiquerê, não vai acontecer. O acordo saiu de uma reunião hoje à tarde entre o MST, o INCRA, administradores da propriedade e representantes de órgãos ambientais. A reunião foi longa, mas segundo os presentes, produtiva. Além de representantes do MST e INCRA, participaram também polícia militar, sindicatos e entidades ligadas à questão fundiária. E o próprio prefeito, que atuou como uma espécie de coordenador da discussão. No fim, um acordo que, por enquanto, adia a reintegração de posse da área, determinada pela Justiça. Para ter uma solução para o problema, não adiantava a gente fazer uma reintegração na força, não resolveria o problema, só acirraria os ânimos e nós teríamos outros problemas aqui para frente. Na outra semana estaríamos sentados aqui sem solução. Então, acordo que todos chegamos, que temos que achar a solução para o problema. Então, foi tomada quatro medidas que eu acredito que nós vamos conseguir resolver essa situação. Pelo acordo, por enquanto, os sem terra vão permanecer na Fazenda Figueira. Além do cadastramento das 1.200 famílias, o INCRA se comprometeu em fazer a vistoria da propriedade. A última atualização no cadastro, exatamente, é de 2010. O INCRA, inclusive, foi instado em 2010 a fazer uma vistoria na área e não fez porque acabou se contentando com os documentos encaminhados. O que vai dizer se as famílias permanecerão lá ou não é o processo administrativo que deve ser conduzido pelo INCRA. Tanto o INCRA quanto o Sem Terra cogitam a possibilidade de desapropriação total ou pelo menos parcial da Fazenda para a reforma agrária. O que, segundo os administradores, é impossível. Essa Fazenda foi uma doação de um ex-aluno para que montasse esse centro de pesquisa. E existe uma restrição testamentária quanto à venda da Fazenda. A Fazenda não tem poder de vender nem partes nem ela toda. Então, legalmente, isso não é possível. O administrador da Fazenda falou ainda sobre os boatos de que a área teria sido adquirida de forma ilegal. O CNPJ, que consta da escritura da Fazenda, mostra que ela é de propriedade da Fundação de Estudos Agrários do Luiz de Queiroz. Diante da demanda, o INCRA, em parceria com entidades rurais, deve buscar também outras áreas para reforma agrária na região, mesmo com a crise no governo federal. Se tiverem terras, nós faremos todos os esforços para fazer com que os recursos cheguem e a gente possa obtê-las. Bom, pelo menos já tem aí um indício de um acordo, né? Sim. O importante até agora, Patrícia, é que não houve nenhum tipo de conflito lá. A gente não pode dizer também que não há uma certa tensão, né? Não há uma certa tensão ali, porque nós estivemos, nossa equipe esteve lá, conversou com os funcionários da Fazenda. São técnicos que trabalham em áreas experimentais, em pesquisas, etc. E, evidentemente, que uma situação dessa, mais de 1.300 famílias chegando. Então, se você colocar no mínimo três pessoas para cada família, você está falando em quase 5 mil pessoas ali. É um negócio realmente movimentado. Então, quem trabalha, são 14, 15 pessoas que trabalham ali que ficam realmente muito preocupadas. Uma fazenda que tem uma conotação diferente e toda vez que uma fazenda experimental é ocupada pelo MST, vem aquela imagem dos laranjais, não é? Já veio aquela imagem dos laranjais e também daquela invasão lá no Rio Grande do Sul, também, numa fazenda de pesquisa. Há essa preocupação. Aqui não aconteceu isso. Aqui, eles estão respeitando essa condição. Não houve destruição de nenhum experimento e é o que se esperava mesmo, pelo menos até este momento. E a notícia de se adiar à reintegração de posse não deixa de aliviar essa tensão. Porque com polícia sobrevoando lá com helicóptero, com policiais militares rondando a área ou sem terra, já também ficam mais preocupados. Vamos ver agora qual vai ser a decisão do INCRA. É o órgão técnico que vai dizer se essa fazenda tem ou não condição de sair para a reforma agrária, de fins de reforma agrária. Caso contrário, os sem terra não vão sair de lá. Pelo menos é isso que eles estão dizendo, declarando para os jornalistas.